A rocha, boiadão Cê tá tocando o paredão Dalgada, boladão Hey, de ladinho Hey, de ladinho De ladinho, de ladinho Diz assim, velho Oi, o 9S, prepara que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca Criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada Deitada no meu colchão De ladinho, hey, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim Vai De ladinho, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim Vai De ladinho, hey, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim Vai, hey De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho E fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Arrocha, menino Pra tocar no paredão, na batida do Jez, saudade da boladão Oi, de ladinho, Tony Passa, de ladinho, fazendo você dançar Ô novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova do maloca criado num carecão Que eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão De ladinho, oi, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim Vai, de ladinho, fica de ladinho, muda a posição e fica Se diz assim, vai, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vem ficar de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Fica de costa pra mim